Olá, querido leitor do Portal A12, queremos oferecer a você mais um vídeo que o auxilie em sua formação religiosa e humana. Antes de iniciarmos o nosso vídeo, convidamos você a seguir o Instagram do Portal A12, neste endereço que você está visualizando, arroba Portal A12. Neste vídeo gostaríamos de refletir, como deve ser o namoro cristão? Namoro é tempo de construir o amor. O amor não acontece da noite para o dia. Ele é uma construção no dia a dia. Ele é a disposição em percorrer um caminho juntos. O amor nasce do mútuo conhecimento, da abertura sincera do coração para acolher a outra pessoa. E isso acontece quando se supera o egoísmo e passamos a ter um olhar para o valor do outro. Sabemos que Deus nos criou com o poder de amar. Aliás, amar é nossa grande vocação. São João vai dizer que Deus é amor e só quem ama conhece a Deus. Por isso, o namoro cristão deve sempre seguir a máxima de Jesus. Não há maior prova de amor do que dar a vida pelo outro. O tempo do namoro é tempo de olhar para o interior da outra pessoa. E isso só se faz quando se olha com o coração. O namoro não pode ser reduzido a um tempo de um olhar apenas exterior, da empolgação do momento. Ele precisa ser um tempo especial de conhecer a outra pessoa, sua história de vida, sua fé. Só se ama aquilo que se conhece. O namoro cristão tem que vencer todo o hedonismo presente em nossa cultura, toda a preocupação com a aparência, para sermos capazes de enxergar a essência das pessoas. Por isso, namoro também é tempo de oração. Os namorados devem rezar juntos, para entender qual a vontade de Deus para suas vidas. O namoro vivido na seriedade de construir o amor, fará com que os casais não cheguem ao casamento motivados unicamente pela euforia do momento, ou por uma paixão passageira. Mas sim, que entendam que o namoro foi o tempo de construir a casa sobre a rocha, e constrói sobre a rocha quem edifica em Cristo. Fica aqui o nosso abraço fraterno. Também o convite para que você se inscreva em nosso canal no YouTube e tenha acesso a todos os vídeos que, como Portal A12, nós já produzimos. Ao assistir esse vídeo, pedimos que você o compartilhe em suas redes sociais, deixando lá também seus comentários e sugestões. Deus te abençoe. Que a Mãe Aparecida, a Mãe do Puro Amor, nos ensine sempre a viver a verdade do amor em nossa vida.